Como tirar boas selfies. Para homens. A preparação e o pano de fundo. Chegue perto de uma fonte de iluminação indireta. Se você estiver em um lugar aberto. Fique em uma posição na qual o sol esteja à sua frente. E não nas suas costas. Se estiver em um lugar fechado. Fique ao lado de uma janela bem iluminada. A ponto de o seu rosto ficar quase paralelo ao vidro. Tome cuidado com a direção da luz. Caso ela bata de frente com o seu rosto. Vai apagar os seus traços. Caso bata atrás de você. Vai escurecer todo o seu corpo. Fontes de iluminação naturais são melhores que as artificiais. Já que estas podem distorcer o tom de pele. E forçar você a reduzir a velocidade de captura. Mas isso não quer dizer que não dê para tirar fotos legais com lâmpadas. Ring lights e outros equipamentos. Basta ter paciência até acertar. Usar fontes de iluminação artificiais é a única opção quando está escuro. Nesse caso. Tente se colocar em uma posição na qual a luz ilumine o seu rosto de lado. Caso você esteja em um restaurante ou outro ambiente de iluminação limitada. Tente tirar mais selfies até pelo menos uma delas sair legal. Use roupas coloridas quando você for tirar selfies em casa. Se você quiser fazer um mini ensaio em casa. Dê uma olhada no seu guarda roupa e escolha peças legais. Como roupas pretas deixam o corpo muito magro e até achatado. É melhor optar por algo um pouco mais colorido. A única exceção a essa regra é usar a boa e velha camiseta branca. Ela é ótima para tirar selfies descontraídas. Na dúvida. Lembre-se de que camisas estampadas ou de cores sólidas são uma mão na roda. É claro que isso não vale muito quando você quiser tirar uma foto fantasiado para uma festa ou com. Um terno preto básico. Olhe no espelho e veja se o seu cabelo e a sua roupa estão legais. Vá até o espelho mais próximo ou abra a câmera frontal do seu celular e dê uma olhada. Se o seu cabelo estiver um pouco desgrenhado, passe um pente ou os dedos nele. Não precisa aplicar gel, mousse ou algo do tipo. Basta estar apresentável. Aproveite também para dar uma olhada nas suas roupas e ver se elas não estão amassadas ou com manchas de comida. Se você estiver em casa, talvez valha a pena passar um barbeador ou uma gilete no rosto antes de tirar a selfie. Se quiser, claro, o angulo. Fique na frente de um espelho para mostrar a sua roupa. Não tenha medo de tirar a famosa ou infame selfie no espelho. Embora esse angulo seja comum e muitas pessoas não gostem quando o celular aparece na foto, ele sempre é uma opção legal para mostrar o seu look. Basta segurar a câmera um pouco abaixo e ao lado do seu queixo. De um jeito que o seu rosto fique bem visível. Por outro lado, tente evitar a também popular selfie do banheiro. A menos que você consiga disfarçar bem o tipo de lugar onde está. Não é nada legal tirar fotos com privadas e boxes de chuveiro aparecendo. Coloque a sua mão livre no bolso para não parecer que você está entediado na frente do espelho. Angule o corpo de leve e fique de coluna reta para tirar uma selfie mais próxima. Segure a câmera enquanto você ajusta o angulo do seu corpo. Corrija a postura para mostrar confiança e não acabar corcunda. Vire-se para o lado de leve. De modo que o seu rosto não fique de frente para o celular. Isso dá profundidade aos seus traços. Além de não criar aquela impressão de foto de RG. Se o seu cabelo estiver penteado. Vire-se para o lado no qual você dividiu os fios. Caso você esteja sentado e não consiga se levantar. Por estar em um evento. Por exemplo. Deslize o corpo para frente no assento e em direita a coluna. Abaixe a cabeça de leve para não ficar com o queixo duplo. Você já viu uma foto sua e ficou horrorizado com o queixo duplo ou uma papada que nem devia estar. Ali, muitas vezes. Isso acontece pelo combo de uma má iluminação e um angulo desfavorável. Abaixe a cabeça em 2,5 centímetros para evitar esse tipo de erro. Experimente também projetar o queixo para frente de leve. Mas sem mexer a cabeça de um jeito anormal. Segure a câmera mais ou menos no nível dos seus olhos. Você pode minimizar a ilusão do queixo duplo segurando a câmera um pouco acima da sua cabeça. Além disso. Ela pode ainda ficar um pouco abaixo dos seus olhos. Desde que o seu queixo acompanhe esse movimento. De maneira geral. É melhor tirar a foto mais de cima do que de baixo. O segredo aqui é não colocar a câmera em ângulos extremos. Se ela ficar muito acima da sua cabeça. A selfie pode sair estranha. E o contrário também vale. Caso a câmera fique muito abaixo. Como na altura da sua cintura. A selfie não vai ficar nada favorável. Experimente com ângulos variados para criar ilusões diferentes na selfie. Lembre-se de que não há um certo ou errado. Tudo é questão de preferência. Fique em uma posição que não mostre a bagunça atrás de você. Quando você encontrar o ângulo ideal. Olhe bem para a câmera e veja o que aparece no fundo. Nenhuma selfie fica legal quando o ambiente em volta está uma bagunça. Ajuste a posição do celular ou do seu corpo para criar a impressão de que tudo está organizado. Paredes de tijolos. Estantes de livros. Objetos decorativos e obras de arte são excelentes panos de fundo para selfies. Tirar a selfie deitado na cama é uma boa opção para quando você estiver flertando com alguém ou Quiser uma foto bem descontraída. Mas nem sempre é a melhor opção em termos de ângulos. Mostre um pouco do ambiente à sua volta quando você estiver na rua. Se você estiver viajando ou passeando. Fique numa posição na qual haja algo interessante ao fundo. Tente dividir o enquadramento de forma que o seu corpo ocupe metade da imagem e o resto dos Detalhes continuem visíveis e claros. Isso vai mostrar que você está se divertindo nas suas férias ou em qualquer atividade que esteja Fazendo Experimente também inclinar o corpo para trás de leve e segurar o celular em um ângulo leve. Isso vai deixar a selfie mais dinâmica. A expressão Desvie o olhar da câmera para passar a impressão de reflexão. Você pode desviar o olhar de leve para dar um ar de mistério à selfie. Experimente olhar para cima. O que gera uma espécie de energia positiva. Ou para baixo. O que dá uma impressão pensativa. Inclua também um sorriso tímido ou levante uma sobrancelha se você quiser ser mais provocador. Não exagere na hora de virar a cabeça para longe da câmera. Tenha cuidado para não tirar uma selfie da sua bochecha. Olhe para a câmera para passar a impressão de confiança ou provocação. Como a lente está acima da tela do celular. Você tem que olhar diretamente para a câmera se quiser tirar uma selfie mais íntima. Isso não só exala confiança. Mas também é um jeito legal de chamar a atenção daquela pessoa especial. Se você se concentrar na câmera. Vai parecer que está olhando diretamente para a pessoa que vê a foto. Considerando que muitos homens ficam tímidos na hora de tirar selfies. Esse é um jeito legal de demonstrar a sua independência e a sua confiança. Sorria ou levante uma sobrancelha para mostrar charme e energia positiva. Muitos homens ficam um pouco desconcertados quando tem que sorrir para fotos. Mas esse é o jeito mais simples de mostrar um lado mais charmoso e divertido da sua personalidade. Feche os lábios para ficar mais sutil. Mas mostre os dentes se você preferir se expor mais. Além disso. Levante a sobrancelha de leve para criar um ar de curiosidade ou descontração. Em termos de expressão facial. Você não é obrigado a sorrir ou levantar a sobrancelha. Basta fazer alguma coisa que mostre um pouco de emoção e da sua personalidade. Afinal, ninguém fica interessante ou chama atenção quando está de cara neutra. Não faça biquinho. Exceto se a sua intenção for tirar uma selfie irônica. Feche os olhos de leve ou dê um sorriso discreto para criar um ar de mistério. Caso você queira tirar uma selfie mais ousada. Feche os olhos de leve e franza a testa para abaixar as sobrancelhas. Além do mais. Experimente levantar um dos cantos dos lábios para passar aquela energia maliciosa de leve. Essa opção é excelente nos momentos em que você quiser mandar uma selfie a alguém especial ou criar. A impressão de que está aprontando algo. Não exagere nessas expressões. Você vai acabar parecendo melodramático ou passar a impressão de que o sol estava no seu rosto. Faça o sinal de paz ou acene para passar um ar de energia positiva. Se você ficar com a impressão de que não está fazendo nada de interessante na selfie. Ou se quiser mostrar um pouco de carinho às pessoas que vão ver a foto. Experimente fazer algo com as mãos. Faça o sinal de paz. Acene de leve. Dê um joinha etc. Isso vai criar um ar de positividade na foto final. Experimente ainda fazer o sinal clássico do rock. Com o indicador e o mindinho apontados. Ou qualquer coisa do tipo. Faça uma expressão ridícula ou boba para deixar a selfie descontraída. Quem disse que a sua selfie precisa ficar séria? Fique à vontade para pensar fora da caixa e enlouquecer de vez. Abra a boca e coloque a língua para fora. Ranja os dentes e levante o punho para fingir que está prestes a brigar com alguém. Fique um pouco vesgo. Faça aquele biquinho. E assim por diante. O importante é se divertir. Pode até parecer bobeira. Mas tirar fotos descontraídas e bobas de propósito exige coragem. Você vai parecer muito mais confiante e confortável consigo mesmo. O clique e a edição. Tire várias fotos para ter mais chances de uma sair legal. Depois que você ajustar todos os detalhes acima. Finalmente é hora de fazer a selfie. Tire uma série de 5 a 10 fotos para garantir que pelo menos uma delas fique perfeita. Isso também reduz o risco de o produto final sair tremido ou estranho. Se você não conseguir tocar no botão de captura do celular na posição que adotou. Acesse o menu de ajustes e configure o botão de volume como obturador. Vai ficar mais fácil fazer as fotos. Dê uma olhada nas selfies e tire outras com novos estilos. Você não precisa tirar todas as selfies com a mesma expressão. O mesmo ângulo ou até a mesma roupa. Adapte-se de vez em quando e experimente novas possibilidades até ficar satisfeito de vez com os Resultados. Não seja tão crítico. A maioria das pessoas fica decepcionada com as selfies que tira. Mas é porque muitas delas se cobram demais. Use um filtro e ajuste as cores para melhorar a composição da foto. Antes de postar ou enviar a selfie. Reserve alguns minutos para os ajustes finais. Abra um aplicativo de edição no celular. Ou mesmo o Instagram. E experimente os filtros até encontrar um legal. Adapte também o brilho. O contraste e outros detalhes da foto. Quando você ficar satisfeito. Envie à aquela pessoa especial ou ao seu feed. Não exagere nos filtros. É melhor você usar algo mais sutil do que deixar a foto artificial com muitas alterações em cor e Textura. É claro que você pode postar uma selfie sem fazer nenhum ajuste ou colocar filtros. VSCO. Facetune e Pixlr são alguns exemplos de aplicativos de edição de fotos legais. Baixe e experimente. Cadê E aí E aí E aí E aí